Hummm, faça tudo bem, mas tudo bem calculado em sua vida Olha a notícia chegando, onde foram parar as joias de Hebe Camargo Tem treta ou fim da treta, Gustavo Lima vs Globo Tem mais, tem ela, porque Anitta não foi parar no The Voice Brasil Tem mais, tem Cameron Diaz abandonando, não quer mais ser famosa E ainda, Xuxa, HBO, muito dinheiro, Netflix, muito dinheiro, Globo Record E ainda, Danilo Gentili e Ratinho, onde vão parar? Hummm, e aí, já decolou? Quer saber tudo do mundo dos famosos, tretas, polêmicas, confusões? Eu já te conto, então se inscreve no canal, aperta no sininho, curte o vídeo Que o bloco social tá bem contente, bem feliz pra você Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom, então por favor, não esquece Curte o vídeo, curtiu? Curtiu agora, tá tudo certo? Então vamos conversar aqui, eu vou te contar tudo o que tá acontecendo Na TV brasileira e também mundo afora Olha só, Ratinho e Danilo Gentili Bom, bom, bom Uns vão dizer que é bom, outros vão dizer que é ruim Mas o SBT pra 2021 parece que já bateu o martelo Danilo Gentili vai começar seu programa mais cedo Se antes girava ali por volta de meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã Ele deve entrar no ar mais cedo, por volta das dez, dez e meia da noite Por quê? Por quê? Por quê? Por conta da baixa audiência do programa do Ratinho O SBT estudou Não, ele não irá para o domingo, como eu falei aqui Ele não vai para o lugar do Silvio Santos É que o SBT tem visto que a audiência do Ratinho tem caído muito E o programa do Ratinho deve ser semanal É talvez a última chance do SBT e de Ratinho permanecerem nesse acordo Então, fica tudo certo 2021, Danilo Gentili mais cedo Quase entrando no horário ali que o Ratinho tem acostumado a entrar E o Ratinho, uma vez por semana Ninguém sabe se é o sábado, na sexta-feira, na quarta-feira, dia de jogo, contra Globo Ali, mas não Ele não vai para o lugar do Silvio Santos Gostou? Não gostou? Deixa seu recado Gira a notícia que tem mais Tem muito mais sobre a TV e sobre o mundo dos famosos Gira Bloco Social Vamos pra outra Olha só Muita gente hoje no Brasil discute sobre a Xuxa Rainha dos Baixinhos Como assim? Xuxa está com 57 anos de idade E lançou vários projetos para chegar aos 60 Como assim? Ela assinou o contrato com a HBO Um documentário sobre sua vida Assinou com a Netflix para vários filmes Não é um nem dois, são vários Assinou também com o Disney Channel Ela vai ter uma série lá Para a América Latina Não só para o Brasil Como assim? É que empresas norte-americanas não se envolvem em temas políticos Temas um tanto quanto, vou dizer ali Que podem machucar algumas pessoas Elas estão pensando em dinheiro Muito dinheiro E aí a Xuxa tem um mercado Não só aqui no Brasil Como em toda a América Latina Vale lembrar que na época da TV Globo Ela chegou a ter programa em Israel Nos Estados Unidos E na Argentina para toda a América Latina Muita gente acredita que essas empresas internacionais Sabem e querem ganhar dinheiro Xuxa continua escrevendo aquele livro polêmico LGBT para crianças E aí deve sim deixar a Record no final do ano Porque a Globo também gosta de Tostãozinho Como muita gente gosta E muita gente acredita que Xuxa vai ganhar menos Mas vai sim retornar à Globo Até porque a capa do novo livro dela saiu logo na Globo A Record nem foi lembrada E você, gostou ou não? E aí? Você sonha em ser famoso? Sonha em ser famosa? Está investindo aí no TikToker? No Youtube em alguma coisa? Pois é Muita gente sonha em ser famosa Mas, mas, mas Tem gente que não Cameron Diaz Famosa em vários filmes hollywoodianos Como Máscara Quem quer ficar com Mary As Panteras Professoras sem classe Que bombou na sessão da tarde até hoje Pois é A Cameron Diaz Abandonou o cinema norte-americano Abandonou o Hollywood Há oito anos Em 2012 E ela não se arrepende Ela deu uma entrevista Que bombou nas redes sociais Essa semana Como assim? É que simplesmente Em 2011 Ela chegou a faturar 20 milhões de reais 20 milhões Dá pra fazer alguma coisa Com 20 milhões? Pra mim dá E pra ela deu também Mas, apesar do dinheiro Apesar da fama Apesar de ter namorado Homens desejados Por todos os Estados Unidos E também pelo mundo afora Ela resolveu Deixar Hollywood Pra trás Não olhar pra trás E investiu Na vida de ser empresária Hoje Ela revelou Que vive em paz Que não quer Nem lembrar Que um dia Já foi A loura Mais desejada De Hollywood E aí Você prefere a fama Ou prefere a paz Do anonimato Sim ou não? Hum Mas vamos falar dela Vamos falar da Anitta Como assim? Muita gente sabe Muita gente soube Que Ivete Sangalo Deixou O The Voice Brasil Na última semana Quem vai para o lugar Da Ivete Sangalo O Carlinhos Brau E por que Não foi a Anitta Escolhida Para essa cadeira Tchan 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 Na verdade A Globo avaliou muito As polêmicas As tretas Que a Anitta Se envolveu Nos últimos meses Nos últimos anos Todo mundo sabe Que não foram poucas Foram algumas Muita gente diz Que foi Anitta Quem não quis Que preferiu Ligar Investir na carreira Internacional E deixar o Brasil Realmente Verdade Ela está hoje Lá pela Europa Pela Bulgária Itália Alemanha Curtindo Investindo Na sua carreira Internacional Mas claro Que Anitta Gostaria sim De participar Do The Voice Brasil Não vamos medir Todo grande músico No Brasil E até Quem não é músico Gostaria de estar lá Apertando a luzinha Sim ou não Mas A Globo Não quis A Anitta Por conta das confusões Por conta das tretas Por conta das histórias Muita gente Diz que Tanto quanto Vulgar Sim ou não O que é que você acha Você escolheria A Anitta Para substituir A Ivete Sangalo Ou tá bom O Carlinhos Brau Ou você colocaria Outra pessoa No lugar O que é que você acha Hum Tá chegando Ao fim A treta Entre a Globo E Gustavo Lima Como assim Vale lembrar Que já há anos O Gustavo Lima Não aparece Em nenhum Programa Do Plim Plim Ele chegou até A dizer que Não queria participar De programas De TV Porque tomava Ali O dia inteiro Mas Em 2019 No finalzinho Ele concorreu Contra os amigos E levou Uma lavada De audiência Dos amigos Leonardo Chitãozinho Chororó E Zezé De Camargo Luciano Na TV Globo Agora Parece que Gustavo Lima Mudou de opinião Ele já está Escalado Para um dos primeiros Programas Do Domingão Do Falção Assim que tiver Auditório Assim que tiver Público lá Será? O que foi que aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber Por que a treta acabou Você sabe? Olha só Onde foram parar As joias De Hebe Camargo Deu muita treta Deu muita conversa Deu muita história Essa semana É que Andréia Beltrão Interpretou Hebe No seriado E também no filme Hebe Da TV Globo Do Globoplay E onde a gente Quis saber De onde eram Essas joias Pois é As joias Eram verdadeiras E pertenciam A Hebe Muita gente Chegou a falar Que Andréia Beltrão Ficou com algumas joias E que ela teria ganho Da família Agora Andréia Beltrão Resolveu falar Diz que tudo Foi devolvido Para a família Para o filho Da Hebe Camargo Que nada Ficou com ela Mas Muita gente Quer saber Quer saber Um pouco mais Alguém Ficou Ou não Ficou A família De Hebe Também confirma Que as joias Estão guardadas Para homenagear A rainha Da TV brasileira E aí Você gosta Da Hebe Tá com saudade Da Hebe Eu tô Eu juro que tô Então vou curtir Esse vídeo E você curte Também Todo dia Tem notícia Aqui no seu No nosso Bloco social Bem gostosinho Toda tarde Tem notícia Pra você Tchau Tchau Tchau